se você gosta mal aqui em casa que cabe se preocupado aí que dava todo mundo quer ver aqui do lado o que mandou quem mandou aqui Ela tá aqui? Anda aqui! Olha ali do lado ali, ali! Ali no beco ali! É! Ou é no beco ela em cima! Ela em cima! Ela em cima! Ela em cima! Silêncio! Pelo amor de Deus! Não sei nem o que vai acontecer aqui! Não tem nem dinheiro pra isso! Ele veio ali. Viu o pai morto então... Ah! Ah! Chegou o lixeiro porra! Chegou o lixeiro porra! Ah! Lisão. Comunidade! E aí, quem é que vai fazer o serviço aí, né? Vamos descer aí. Nossa, que voz de doce. É Fábio. Loucão. Aí, quem é que vai fazer o serviço aí? É a Lourinha aí, ó. Loucão. Nossa. Olha, galera, se é Fábio aqui, tem que fazer, galera. Não, tem que passar de novo pra ela, porque tem ozheimer. E tu, tu, no pará, não é que tá acompanhando a gente também? Não, ela é a minha assessora. Ela é a assessora, ela é a assessora. Também igual eu, o quê? Não, ela é a minha assessora. É, eu vou achar o que eu falo aqui, peraí. Isso aí, tá do primeiro número, então. Não, eu só no primeiro número. Ah, tu é do primeiro número, ela é do segundo. É, ela é a segunda, ela é da assessora. Ela é a minha assessora, agora. Ah, ele vem pra cá, ele vem pra cá, ó. Ah, peraí. Eu só pego o gravador aqui no carro aqui, rapidinho. Chega aqui perto do carro aqui, pra gravar o carro aqui. Deixa eu pegar aqui na mala. Opa, na mala. Tem que abrir a porta, tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta aí. Abraí, tem que gravar aqui outro gravador não, hein. Pô, peste. Não, eu vou ficar aqui porque as minas vão querer ir pra cá. Aí, aí, manda ela colar aqui, porra. Ela tem que colar perto do carro. Ela vê, ela vê. Chega aqui, moço. Amiga, velha que o gravador é perto do carro. Chega aqui, galera. Olha essa gravadora aqui na porta, velha. Vem, que eu tô achando que a gente vai se sequestrar. Vai, não, vai, não. Tá maluco. Sou lixeiro, sou lixeiro, porra. Mas é lixeiro. O que você quer que eu fale, meu irmão? Ah, não. Aí, aí. Tá vendo aí como é que é? Vou te passar. Faz assim, olha. Vou te passar a mensagem. Que aí eu mando pra ela, ela lê na hora. Isso, isso. Assim fica melhor. Assim fica melhor. Amiga, eu vou ficar longe pra se ele se sequestrar. Eu não consigo ligar pra polícia. Calma, cara. Calma, calma. A gente é pitbull, mas nem tanto assim. Melhor que passar uma do que as duas, imagina. Aí, mandei pra tu aí, eu da assessora aí. Mas vamos pensar aqui. Se ela fosse sequestrar, você acha que você dessa distância aqui, você ia correr? Ah, eu corro, sai de perto de mim, irmão. Fala gritando aí pra me pegar aqui certinho no gravador. Tá. Não, sai, tá. Não, dá pra copiar com a lança de graça de telefone velho aqui, não? Dá não, dá não, dá não. Ah, eu tô com vontade de rir agora. Nossa, é trabalho, é trabalho. Cabeça aí, ó. E isso aí, ó, normalmente isso aí é o nervosismo. Que vergonhoso, cara. Concentração. Nossa, eu já ganhei mais de 50 bitcoins fazendo isso. Nossa. Então tu é profissional nisso aí? Uhum. Ah, bom. Eu quero ver se vai ficar bom mesmo, então. Tem que ficar bom. Tem uns que são bem famosos. Ah, é fama? Dá um exemplo de um deles aí. Tá boa. Ai, é um XT, um esprovo da graça. Ah, essa aí é famosa mesmo. Ah, meu. Essa aí é famosa mesmo. Essa mina fala. Que legal. Nossa, meu xarope. É meu, hein? Ah, tá, entendi. E aí, como é que vai ser o trabalho aí? Só falar, ela tá enviando pra tu, é? Não sei. Eu acho que é o que a chamou dela. Não, ela tá devendo confiar que ela não consegue. Xaropinho, né, galera? De crepo. Não, mas relaxa. Vai dar certo. Aí, ó. Mas assim, mas assim. Eu trapa aí, porra. Gostei, mano, do exemplo. Tem uma voz incrível. Tem uma voz incrível. Eita. Eita. Eu morri. Não, não. Não, não. Gê, rapaziada. Gê na m***a. Gê, que nem é car... Que nem é... Vídeo não, pô. Pode descrever, pô. Pode descrever, pô. Pode descrever. Ela vai beber o Amiga 3. Pelo visto, você já deve ter ganhado muito dinheiro, né, dona? Até patroa. Já, sim. Já ela é, né? Rica, rica. E é rica, pô. Rica, pô. Patroa. Na verdade, onde eu moro, eu tenho 7 milhões. Aqui eu tenho só 15 mil. Amiga, que a gente tá falido. Não, mas vai ganhar dinheiro, vai ficar rica. Vai ganhar dinheiro, pô. Vai ganhar dinheiro agora. Vai ganhar dinheiro agora. Vocês conheceram os melhores lixeros daqui da cidade. Lixeros. É, mas a lixerra. Calma. É pra falar, é o loucão cabuloso mais brabo do Jagata? Não, Jagata. 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 Isso, Jagata. Meu Deus. Ela tá nervosa, ela tá nervosa, ela tá ficando nervosa. Ah, então se ela mandou sem assento, é culpa dela mesmo. Você tá nervosa, você não pode ficar aberto, senão ela vai ficar nervosa também, pô. Ah, isso aí é verdade mesmo. Ai, é foda. Calma, calma. Você quer fazer um de teste lá sozinha? Você quer fazer um de teste ali sozinha? Que vergonhoso, cara. Mano, o pior que a gente trabalha com isso na vida real, cara. Ah, ela é acostumada, pô. É profissional, pô. Vamos tirando a mãozinha aí, ó. Bota as duas mãos onde eu posso ver, rapaziada. Pelo amor de Deus. E ninguém deve me ver minhas duas mãos, né? Caramba, que suas artimãs. Vixe, meus irmãos mandaram um negócio aqui. Tudo não. Pronto, concentrei. Ai, não sei. Eu tô me sentindo nervosa. Tá todo mundo do caralho. Hoje, que porra é essa? Vou ficar de corte. Vou ficar de corte. Vou ficar de corte. Vou ficar de corte. Você não quer? É só o cara que tá comprando áudio ficar aqui? Opa, deixa ele só aí. Tá, amores. Vamos conversar aqui. Só vai ficar só ele, pode ter certeza Com o gemidinho no início, tipo Ai Exatamente assim Obrigado, Lucano O profissionalismo, calma Você quer mais? Ou você quer mais? O primeiro foi o melhor Mano, como assim? Que isso, velho Mas o melhor de tudo Sou eu, mandando gemido Para o senhor ver qual que é o melhor Meu Deus O que eu estou vendo? Calma Concentra, concentra Você já conhece a William Paula? Ai, calma Ela não agiu Puxa Ela não agiu Ela não agiu Ai Calma Eu estou nervosa Eu nunca fiz isso para muitas pessoas Não, mas tem só eu aqui Você Deixa quieto Ela sabe Ou ela está em live Isso aí Não vai dar tudo certo Calma Eu não estou conseguindo Meu Deus Meu Deus Não é pra senhora Tem só eu aqui Sai todo mundo Cara Então, só que tipo assim Geralmente Quando eu faço os audits É assim Tipo Sai Fluim Por exemplo Ai Ravena Pelona Entendi Eu também Entendi É meu nome Ravena Então Ai tu vai trocar Desse mesmo jeito que tu falou Só que meu nome Vai adicionar o Cabuloso E o mais brabo do Jagatá Cabo Não Eu já fiz Calma Ai É o Lucão Cabuloso Uma espraba do Jagatá Ai 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 Falta sabe o que A gemidinha no comecinho Que tu falou Que ia dar Escolher a número 1 Escolher a número 1 Passei mal Ai Tão foda Calma Vai Ai Calma Eu não tô saindo Vai ficar Deveiro pulando Até lá Vai passar A madrugada Deveiro pulando Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vocês juntam a torcida do Flamengo Da quantidade de gente Que tem aqui Cacá Como assim Cara Entendi Você tá falando Eu não tô nem entendendo Pra ser sincero Será que foi aquela garrafa Que entregou mesmo Tem aqui Aqui ó Faço o Daily Vlog Tá vendo Aí Tá vendo Tu é youtuber Entendi Quase isso Também tem uns amigos Cadê o otário Um bocado de otário Olha como é colocando Não Tô falando Uns amigos Meu que é otário Nada com nada Como é cadê Deixa eu só ver Se eu mandei a frase Pô tô sem celular Aí Pulei a frase aí Pai Deixa eu só abrir a porta aqui Pra pegar o gravador Rapidão Aí ó Vai Meu Deus Olha as coisas Que eu me suborno Pra ganhar tiro Na vida É assim mesmo Calma Já não lembro Como que é o gemido Que você escolheu Meu Deus do céu Não Gemido Ah A gente vai de novo Aí pra mim Me escolher Nossa Eu esqueci o rádio Primeiro Eu não aguento Caramba Tem água suja Vai Agora vai dar certo Vai Agora vai Ai Ops Ops Não é pra você Parece que tá dando É pro lucro O que é isso? Gê na frase Pô Isso é calma Homem Ai Eu Perdi Meu filho Perdeu o filme Vai Recorda Recorda Grava de novo Gima logo Essa porra Gima logo Nessa porra Cara Lucão Extremamente Machista Ai É o Lucão Cabuloso O mais bravo Do Jean Gatar Aí Aham Aham Eita porra Vamos porra Vou deixar você conversar um pouquinho Que é a boa que eu saio Mais uma vez Isso aqui é só pra mim mesmo pessoal Nem pra gravar Vou até fechar as portas Ai Lucão Ai Zica Tu vai fazer isso aí pra mim? Vai lançar um pra mim assim Perfeito aqui agora Aham Pega a visão Pega a visão na frase É o Lucão do Jagatá Tá pai Tá pera É o Lucão Eita Vai tá quase vai Mais assim É o Lucão do Jagatá Tá pai Você calma Aquela gemina No começo vai Ai É o Lucão Calma Já dá É o Lucão do Jagatá É o Lucão do Jagatá Rapaz Calma Ficou bem ruim Calma Pô é Tem que mais Faltou Ah Gema porra Calma Tô escrevendo Pra não esquecer Caralho É o Lucão do Jagatá Nossa Ai É o Lucão do Jagatá Tá pai Ai 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 Que porra Hum Hum Se eu fosse eu tinha gravado Parceiro Na moral Merda Eita Ai Como é Como é que funciona A questão do pagamento Ai Esse trabalho Foi impecável Fiquei até Deslizão citado Pra merda Do com a minha assessora Por favor Ah Então chama ela lá Ah pá O bolso já tá Tá tudo bem aí Gema logo Porra Gema porra E é o opressor É Parece 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 Ela foi pra caramba 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 Gema porra Vizão Ah fala da assessora 5738 Não Não Toma aqui Toma aqui Celular aqui Fica à vontade É isso que a gente vê Cara Isso daí é amizade Na hora de pagar É Tá de onde? 20 LJ Então zona oeste Eu sou da zona oeste Não Eu falei que são LJ Zé LJ Laranjeiras? Isso LJ Nossa eu não sabia não Mano Mulher Cala a boca aí Cala a boca aí Deixa eu saber 5738 Mas eu não moro mais lá Calma aí Calma aí Que são 20 Não Mas aí fala com ela aí A demora A espera que eu tive Ela usou minha água Mas você Mas você Calma 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 Não Foi só o Não, Lucan Mas ela geme gostosinho Tem que ver aí também Pra caralho mesmo Valeu a pena Valeu a pena Vai dar uns 20 mil aí É bom Eu pagaria mais É verdade 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 Meu irmão Você tá só o bom em paciência O que que você fez Da puta aqui Subiu bebendo água meu irmão Na hora eu falei Uma mera Se alguém Subiu bebendo água Nessa porra Ah Quando ela lançou assim Tem mais pessoa aqui Que sei lá o que Do Maracanã Eu falei Ela é a sete Ela tá sete assim Tchau 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 Tchau